Música Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta aqui para mais um vídeo diretamente do Mama Shop e Brechó Para mais um Brechó Online, mais uma semana começando E mais um Brechó Online para você Música Se você está chegando aqui pela primeira vez e não for inscrito no canal Aproveita, já se inscreva, já ativa o sininho Para receber todas as notificações de vídeos novos Já deixa aquele seu super like que ajuda muito na divulgação do vídeo E me siga nas minhas redes sociais Arroba Mama Schultz e Arroba Mama Shop e Brechó Para poder acompanhar as novidades, ficar por dentro de tudo E como funciona o nosso Brechó Online? É a pergunta que todo mundo faz aí Os vídeos entram toda segunda, quarta e quinta Às 8 horas da noite, como estreia O que é estreia? A estreia fica com o chat aparecendo aqui Ou aqui do lado ou aqui embaixo Depende de qual dispositivo vocês estão assistindo E aí eu fico interagindo com vocês Então, quem está assistindo às 3 e 8 da noite As reservas são feitas no chat da estreia Ok? Eu vou colocar o número da peça Peça número 1, número 2, número 3 As peças estão todas numeradas Sobe na tela todas as informações da peça É só colocar eu quero Embaixo do número que eu colocar Se você estiver vendo o vídeo depois Assim que termina a nossa estreia Eu disponibilizo nos comentários A lista com as peças que ainda estão disponíveis Gostou de alguma? Manda um WhatsApp pra gente O WhatsApp vai aparecer durante o vídeo inteiro aí na tela Tá na descrição do vídeo É só procurar, mandar um WhatsApp pra gente Pra poder finalizar a reserva da peça Se você gostou da sua primeira compra Também é necessário que você mande um WhatsApp pra gente Pra gente poder finalizar a sua reserva Senão eu não sei quem você é E aí eu não consigo finalizar Informar as formas de pagamento Dar informações sobre o frete Inclusive, se você tiver alguma dúvida sobre isso Dá uma lida na nossa descrição aqui do vídeo Que lá eu tô passando todas as informações E manda um WhatsApp pra gente Se vocês quiserem saber uma previsão de frete De cálculo de frete É só mandar uma mensagem E agora vamos a nossa sessão de beijos do dia Um espacinho que eu mando beijos muito carinhosos Não só pra quem comenta aqui nos vídeos Mas pras minhas clientes Pra todo mundo que tá aqui sempre interagindo E assistindo o meu conteúdo E hoje o nosso beijo vai pra Simone Queiroz Pra Vânia Gomes Pra Terezinha Viana Pra Sônia Aleixo Pra Vilma Ferreira Pra Eric Stroess Pra Márcia Iga Pra Eliana Pereira Pra Adri Pessanha Pra Carmelita Craveiro Pra Rosimar Eme E pra T. Gonçalves Meninas, um beijo não só pra vocês Mas pra todas as outras que estão sempre por aqui Assistindo o meu trabalho Dando aquela força Deixando aquele like Comentando bastante Então, ó, muito obrigada Já vou começar aqui com a nossa peça Número 1 Que é essa blusa super bonita É uma blusinha amarela, gente Uma blusinha de... É um viscolinho esse tecido É uma mistura de viscose com linho É um tecido super bonito Porque ele, ao mesmo tempo que ele é encorpado Ele tem caimento Que o linho é aquele tecido mais duro Mas essa blusinha consegue ter um caimento bem bacana Ela é tamanho P na etiqueta Gente, não reparem os ventos Porque hoje temos ventilador ligado Aqui que tá muito calor Então, vai balançar um pouquinho Se for necessário, eu desligo, tá? Ele é a nossa peça número 1 Essa blusa Ela é basiquinha, tá? Ela é um tamanho... Então, vamos lá A nossa peça número 1 Ela é um tamanho P Ela está R$18 E ela tem 94 centímetros de busto Peça número 1 Só R$18 Essa blusinha amarela Super fofa Tamanho P 94 de busto A nossa peça número 2 É uma blusa da marca Siberian Super linda De viscose Ela tem muito caimento É uma graça Tem uns brilhinhos aqui no ombro São discretos, tá, gente? Um decotinho em V Aí tem aqui... A parte de trás é um pouquinho mais comprida Que a parte da frente, olha E na parte de trás tem uma abertura linda Estão vendo? Ó, tem essa sobreposição E um decote nas costas bem bonito Ela é a nossa peça Ela tem uma estampa bem legal, tá, gente? São umas folhas rosa, preto Bem bacana Essa é a nossa peça número 2 Ela está... É um tamanho M, tá? Ela está R$22 E ela tem 105 centímetros de busto Peça número 2 Essa blusa linda, gente Agora que eu percebi que eu comecei o vídeo Não me maquiei Eu falei, ah, daqui a pouco eu passo a maquiagem Não passei, gente Agora vai, né? Já viram assim? A nossa peça número 3 É um blazer de brim Bem bonito Da marca Zump Ó, da Zump Ele é um tamanho pequeno, tá? Ele é um tamanho 38 Mas é um blazer lindo Ele é daqueles blazers bem acinturados Que tem sobreposição dos botões Tem botões aqui, ó Estão vendo? Bem bacana Ele é um tecido bem grossinho É um blazer encorpado Acinturado Não tem ombreira E tem fogo, tá? Tamanho 38 Da marca Zump Ele é a nossa peça número 3 Ele está R$22 E ele tem 92 centímetros de busto Peça 3 Só R$22 Um blazer lindo da Zump A nossa peça número 4 Está combinando aqui com a minha roupa É um tricôzinho da Zara Linda Um tricô quadriculado Rosa e branco Bem bonitinho Ó, da marca Zara Não deu pra ver de que Porque ela está virada Mas, ó É da Zara, tá, gente? Ele é bem bacana Fica uma graça Se vocês botarem uma camisa branca por baixo Pode dobrar a gola Ou mesmo usar ela Ela sem nada Só Só colocar ela com uma calça branca Uma saia branca Ou uma peça jeans embaixo Ó, com o meu vestido super combina Eu podia fazer uma sobreposição aqui E, ó Dobrar, dar um nó Pode dobrar e colocar um cinto Bem legal, tá? Ela é a nossa peça número 4 Ela está a R$25 E o busto vai de R$98 Até 112 centímetros A nossa peça número 4 Só R$25 Da Zara A nossa peça número 5 É uma blusa ciganinha Decote ciganinha De clepe estampada Super bonita Uma estampa bem bacana Bem feliz Ó, rosa, azul Ela tem uma costura aqui Que tem tipo um babadinho É uma manga 3 quartos Ó, ela fica decote ciganinha Fica assim Que nem o meu vestido aqui Uh! Bem bacana, tá? Olha o detalhe das mangas Ô, esse vento tá difícil Ó, que linda que ela é Ela é a nossa peça maravilhosa É a nossa peça número 5 Ela está a R$20 Ela tem 102 centímetros de busto E só R$20 a nossa peça 5 Bem maravilhosa aí Pra vocês fazerem um look bem bonito A nossa peça número 6 É uma regata bem legal Ela é bem estampadinha na frente Ela é da marca Enjoy E atrás, ela é... Aqui na frente, gente É uma visco light Aqui na parte de trás É um tecido fininho Mais esboaçante Aqui na parte de cima E embaixo É o mesmo tecido da frente Ela é modelo estilo batinha Que abre mais na parte de baixo É bem bonita, ó Olha que linda a estampa dela Bem bacana Da Enjoy, tá, gente? É um tamanho G A nossa peça número 6 Ela está a R$20 E ela tem 105 centímetros de busto Peça 6 R$20 A nossa peça número 7 É um blazer preto Lindo Ele tem um detalhe bem bacana É... Ele é uma microfibra É um tecido grosso Encorpadinho Tem ombreira, ok? Tem fogo É tamanho 42 Mas o mais bonito dele É o detalhe aqui Do zíper de strass Ele é todo de strass E aí quando você abre Ó, o strass fica mais separadinho Não sei se vocês conseguem ver Ele é bem, bem, bem diferente Super bonito esse blazer É... Liso na parte de trás A parte da frente Ele não é muito comprido, tá, gente? Beleza? Ele é a nossa peça 7 Ele está a R$27 Ele tem 99 centímetros de busto Peça 7 R$27 R$99 Centímetros de busto Tamanho 42 Tá, um blazer bem bacana E lindo esse detalhe Eu achei lindo Fica com super brilho Não sei se aí vocês novos estão conseguindo ver Mas fica bem bonito A nossa peça número 8 É um vestido de alcinha De borboletas Olha só que lindo Ele é bem soltinho aqui na parte de baixo Mais lisinho aqui na parte de cima Tem esse desenho lindo de borboleta Com umas margaridas É uma graça As alças são reguladas, tá? Atrás é igual Ok? Ele é a nossa peça Deixa eu achar aqui a etiqueta Ele é a nossa peça número 8 Ele está a R$29 Ele tem 110 de busto 106 de cintura E 125 de quadril O comprimento dele é 102 centímetros Peça 8 R$29 Esse vestido maravilhoso Bem a cara do verão De borboleta R$29 Ele é um tamanho G A peça número 9 É uma calça amarela linda É um tom de amarelo muito maravilhoso O corte dela é impecável Ela é uma calça flare Tamanho 44 Tamanho 44 Olha que lindo os detalhes O corte do bolso O bolso é falso O botãozinho em dourado Olha aqui atrás Que lindo detalhe do bolso Aqui na parte de trás Ela é uma calça linda Riquíssima A cara da riqueza Ela é a nossa peça número 9 A peça número 9 É tamanho 44 O tecido tem elastano Tá gente Ela tem de cintura 93 centímetros E 107 de quadril O comprimento dela é 110 centímetros Ela está R$24 É uma calça mais social Linda pra vocês botarem Com uma regata branca Vão arrasar Com uma de camisa branca Tem umas blusas aqui na live de hoje Que vão ficar lindas com ela Vocês arrasarem Inclusive a regatinha aqui ó Amarela Não, essa daqui ó Essa ombro a ombro vai ficar linda E outras também Ok? Peça número 9 R$24 A nossa peça número 10 É uma blusa ombro a ombro linda Ela é quase uma regatinha Olha a estampa aqui Fofa De viscose Quando eu falo que é quase uma regatinha Porque é bem uma alcinha fina Tá gente? Na verdade ela é um ombro a ombro Nada impede de vocês usarem ó Que nem o meu Vocês podem usar assim Também ficar lindo Ou podem usar mais caidinho Aqui a mesma coisa, tá? Ela é um decotinho ombro a ombro Ok? Mas vocês podem usar ela assim também De viscose É bem basiquinha Mais linda A estampa linda É um tom de vermelho bem bacana É... Ela tem uma amarração Aqui na frente Se vocês podem usar ela assim Vamos lá gente Ela é a nossa peça Número 10 Ela está R$17 E ela tem 94 centímetros de busto É um tamanho P Beleza? Peça R$10 R$17 A nossa peça número 11 É uma camisa azul quadriculada Linda É uma camisa feminina, tá? Ela é tamanho M Olha só que linda que ela é Bem maravilhosa De algodão Deixa eu abrir aqui Que ela tem uma fechadinha Que ela tem uma fechadinha É um M grandinho, tá gente? Ela não é muito pequena não Ela é um M que fecha um tamanho G Ela é a peça 11 Ela está a R$20 E ela tem 106 centímetros de busto É um algodão Ó, quadriculado Bem bacana Peça número 11 R$20 106 centímetros de busto A nossa peça número 12 É uma jaqueta jeans Ela é uma jaqueta jeans Estilo um blazerzinho O corte dela Ela é a peça 12, ok? Ela é tamanho G Ó, corte de blazer Deixa eu mostrar pra vocês Muito linda Uma peça básica Deixa eu ver se ela tem ela Se tiver bem pouco, tá gente? Deixa eu dar uma olhadinha Aqui na composição do tecido Não fala que nem isso Eu vou vestir, gente Pra vocês terem uma noção de tamanho Porque a etiqueta dela É tamanho G E ela tem 98 centímetros de busto Então, eu vou vestir Pra poder ver se cabe Se não cabe Ó, ela ficou um pouquinho apertada em mim, tá? Aqui, ó Meu braço não mexe aqui Ok? Ela é um G pequeno, tá gente? É um G que veste melhor Acho que um M 98 de busto Meu busto é um pouquinho maior Eu devo estar com 102 de novo Mas, enfim Eu acho em mim, tá apertada, tá? Só pra vocês poderem ter uma noção Visto mais ou menos um 46 na parte de cima Eu acredito que ela vai vestir bem Tranquilamente um 42, 44 Mais um 42 do que um 44, tá? Mas ela é linda, gente Ó, ela é a nossa peça número 12 Ela tem 98 centímetros de busto E está a 30 reais É 30, deixa eu conferir o preço 30 reais E é a nossa peça número 12 Essa jaqueta Linda, 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 gente Bem bacana Pra vocês arrasarem Por aí É um jeans escuro bem bacana Eu toda hora olho pro lado Eu acho que tem alguém na loja Porque tem uma manequim Eu que botei Ela fica aqui atrás Aí eu coloquei ela encostada ali Pra poder aparecer o meu letreiro aqui Olha cada susto que eu levo, gente Vou virar ali pra vocês verem ela Eu olho e eu acho que é uma pessoa Parada ali olhando A nossa peça número 13 É uma regata branca e cinza da Hering É uma regata também com aquele mesmo estilo Meio bata, mas solta na parte de baixo Ela é uma viscose na parte da frente Ó, tem um botãozinho Tem um bolsinho tamanho G E atrás é uma malha Aqui é uma viscose também E aqui é uma malha Ok? Ela é a nossa peça número 13 Ela está a 17 reais Tem 100 centímetros de busto Etiqueta fala tamanho G Combinado? Ok? Peça 13 17 reais Da Hering É uma regata bem bacana A nossa peça número 14 É uma calça preta Muito bonita Ela é um tecido com bastante elastano Ela tem bastante elasticidade É quase um moletomzinho Parece Ela tem uns detalhes Não sei se vocês conseguem ver Que parece uma estampa de oncinha Não sei se dá pra ver Eu não consigo ver Porque a luz está bem contra o meu olho Enfim, ó Eu acho que se eu aumentar um pouquinho a luz aqui Vocês veem Bom, enfim Acredita em mim Ela tem tipo uma oncinha de fundo Ok? É uma calça preta Flair Bem bacana Ela é tamanho 44 É a nossa peça número 14 Ela está a 20 reais Ela tem 92 de cintura 112 de quadril E 102 centímetros de comprimento A nossa peça 14, 20 reais Olha aqui a parte de trás Olha aqui a parte de trás Eu não sei se eu mostrei Cintura média Ok? Peça número 14, 20 A nossa peça número 15 É uma blusa azul marinho De visco lycra Bem bonitinha Ela tem esse detalhe aqui na gola Olha a gola dela que diferente Deixa eu jogar isso pra trás Senão vocês não conseguem ver Ela tem esses recortes E esse metalzinho dourado aqui Fazendo o detalhe aqui do decote Bem bonita Uma manguinha Ela tem muita elasticidade, tá? Ela é tamanho M na etiquetinha Peça 15 Ela está a 20 reais O busto vai de 98 a 103 centímetros Ok? Peça 15 20 reais Faz essa blusa bem bonita A nossa peça número 16 É essa blusa verde É um tecido bem fininho Quase uma cedinha, gente Como se fosse Quando eu falo cedinha Não é que é de seda É caimento de seda, tá? Ela é um tamanho T Mas ela é bem bacana Fica linda vocês botarem Com uma calça branca Com uma calça jeans Com uma saia Com uma saia social Vai ficar bem bacana Mesmo uma peça mais descolada Botar com um short jeans, por exemplo Também vai ficar super bonita Então é uma peça que combina com tudo Botar o colar Cadê o nosso colar? Que a gente sempre usa aqui de exemplo Que eu amo pra dar um charme Nessas peças lisas Que a gente traz aqui Olha, ele sempre dá um charme Não precisa ser um colar assim, gente Qualquer colar Maior dos maiores Vai ficar super bonito Com esse tipo de peça Ela é a nossa peça Ela é a nossa peça Número 16 Ela tá R$19 Tem 96 centímetros de busto Ok? Peça R$16 R$19 Uma blusinha verde Bem bacana Caso alguém tenha interesse No colar Eu sempre mostro ele Ele tá à venda também, tá? É que ele não tá numerado No nosso vídeo Mas se alguém fizer Ele custa R$15, ok? Aí é só falar aí Pode falar em qualquer hora Quero colar Ele é bem bonito, gente A peça número 17 É um cardigan de tricô cinza Bem longo É daqueles alongados Tem bolsinho, tá, gente? Ó, tem um bolsinho aqui Tem botão Vocês podem usar ele aberto Ou usar ele fechado Ele é cinza Tamanho GG de Queta, tá? Bem bacana Olha aqui a parte de trás É um cinza basiquinho Ele é a nossa peça Número 17 Ele está a R$21 O busto vai de 100 a 113 centímetros R$21, peça R$17 Tamanho GG, ok? Peça R$17, só R$25 Esse cardigan de tricô cinza Bem bacana A nossa peça número 18 É uma blusa basiquinha Ela é um tecido mais esboaçante aqui E aqui visco laitra, tá? Manga longa Tamanho P Aqui tem esse desenho de quadrados Em preto Ela é uma blusa preto e branca Atrás é um preto liso Ok? Ela é a nossa peça número 18 Ela está a R$16,00 E ela tem 99 centímetros de busto Ela veste um T e um M Ok? Peça 18 Só R$16,00 Olha só que linda A nossa peça número 19 É um vestido amarelo estampado Muito bonito Ele está aberto, tá gente? Eu deixei para fechar aqui no vídeo com vocês Para vocês conseguirem entender como ele funciona Ele é um vestido de alcinha É um tecido bem esboaçante Bem fininho Todo estampado E ele tem essas faixinhas aqui na frente Que vocês amarram na frente mesmo Embaixo do busto E aí vocês podem Vocês Enfim Ele vai ficar mais acinturado Que eu quis dizer Deixa eu pegar aqui meu pedestal Não vai dar para vocês Aí vocês amarram aqui na cintura É que eu vou amarrar fora da manequim Ele não sei se vocês vão conseguir visualizar Para entender Olha como ele fica Que lindo Vocês dão um nozinho E vai ficar bem bacana Ele é um vestido basiquinho Fecha com zíper na lateral Tamanho G na etiqueta, ok? Mas eu acho que ele não é tão grande No quadril Ele é a nossa peça número 19 Ele está a R$23,00 Ele tem 108 de busto, ok? Medido ok 87 de cintura É a cintura que é pequena E 114 de quadril Pelas medidas aqui Eu acredito que ele vai vestir um tamanho 46, tá? Mas sempre confira a medida de vocês Para vocês saberem Se a peça vai servir ou não, tá? Peça R$19,00 R$23,00 Ele tem R$97,00 de comprimento, tá? R$23,00 Esse vestidinho super bonito 114 de quadril 87 de cintura E 108 de busto E chegamos na peça número 20 Que é um blazer maravilhoso De uma cor que vocês me pedem muito Nem eu tenho um blazer Quer dizer, agora eu tenho Porque eu ganhei um blazer verde da... Um Bannick Eu tenho... Agora eu tenho um blazer verde da Umbannick Mas na verdade eu queria um blazer desse tom aqui O da Umbannick ele é mais neon E esse aqui é um verde mais bandeira Mas é lindo, gente Olha que mara esse blazer Bem bacana Ó, ele é bem grandão, tá, gente? Ele tem uma estampa Ele é a nossa peça número 20, tá? Ele tem uma estampa em azul É como se fosse um bordado, tá? Ele é todo bordado em azul Esse blazer maravilhoso Ele não tem ombreira, tá, gente? Mas ele tem forro Forro, ele é forrado É bem bacana, tá? Ele é um tamanho G Ele é a peça 20 Ele está a 35 reais E ele tem 114 de busto Eu vou vestir pra vocês verem Porque eu sei que vocês gostam desse tipo de peça Pra ter noção do tamanho, tá? Olha como ele fica Ele tá super confortável em mim Ele fecha com folga, tá? Tá até um pouco grande É... A gente vê aqui pelo ombro Não, no ombro tá certinho, tá, gente? É que ele não tem ombreira É... Eu acho que eu até colocaria uma ombreirinha nele Mas olha só que lindo Ele fecha com muita facilidade Sobra, dá pra mexer os braços Muito bacana, tá? 114 de busto É a nossa peça 20 Um blazer, ele é todo bordado, tá, gente? Ó Todo bordadinho Bem bacana Maravilhoso A nossa peça número 20 114 de busto Ele está a 35 reais A nossa peça número 21 Esse vestido aqui Lindíssimo, gente É um vestido godê É um tecido grosso Todo... Não sei se fala a palavra Brocado Mas é... Porque é todo desenhadinho Isso aqui, esse tecido Eu conheço ele como jacar, tá? Que é um tecido mais grosso É... Com muito elastano E desenhadinho Aí ele tem esse detalhe de renda Aqui na parte de cima Ó, ele fica assim, na verdade Deixa eu tirar Melhor mostrar com a própria peça, né? Ó, ele fica assim Ele não chega a ser um ombro a ombro É só um decote mais aberto Ele tem bojo Cinturinha bem marcada E a saia godê Bem rodadinha Com esse detalhe em preto Que dá um charme na peça Esse vestido, gente É um tamanho T Ele é a nossa peça número 21 Ele está a 25 reais O busto vai de 88 até 98 centímetros A cintura de 70 a 83 centímetros E ele tem 120 de pavio O comprimento é 83 centímetros A peça 21 Um vestidinho preto Liso atrás E com esse detalhe aqui na frente Maravilhoso Tamanho P Só 25 reais A nossa peça número 22 É uma batinha rosa estampada Bem soltinha Olha a manguinha dela como é Ela não chega a ser uma regata, tá? É uma manguinha que fica aqui assim Ela é a peça número 22 Ela é de viscolaica Bem estampadona E bem soltinha Aqui nessa parte aqui da barriga Tem gente que gosta Prefere peça assim Ela é tamanho M na etiqueta, tá? Peça 22 Ela está 16 reais E o busto vai de 100 a 120 centímetros Peça 22 Só 16 reais A nossa peça número 23 É um vestido de viscose Bem lindo É um verde mais fechado Com um detalhe de renda Aqui na parte de cima Olha, todo rendado Aqui no ombro Deixa eu tirar do cabite aqui Só pra poder botar a mão E vocês conseguirem visualizar Ó Essa é a parte do ombro Que fica no ombro Ela tem essa renda linda A cintura tem elástico, tá, gente? Tem um elástico E a sainha é mais Ela é um pouco mais justa, tá? Ela é a nossa peça número 23 Esse vestidinho Ele está a 27 reais Ele tem 105 de busto A cintura vai de 72 a 95 centímetros E ele tem 110 de quadril O comprimento 89 centímetros A etiqueta fala também 42 A nossa peça número 23 Um vestido verde de viscose Lindo, gente Lindo, lindo, lindo A nossa peça número 24 É um vestidinho da Zara Um vestido de linho Da marca Zara É um vestido curtinho Estilo camiseta Com bordado aqui Na parte de cima, gente Todo bordadinho Aí tem tipo um drapeado Aqui no busto E desce reto Ele desce abrindo um pouco Dá pra vocês usarem ele Como uma sobrelegue também Se vocês colocarem com uma leg Ou um jeans mais sequinho Também vai ficar bem bacana, tá? Ele é a nossa número 24 Ele está a 29 reais Ele tem 95 centímetros de busto 104 de cintura E 114 de quadril O comprimento 86 centímetros Ele é um tamanho T na etiqueta Nossa peça é 24 E é um vestido mais soltinho mesmo no corpo, tá? Bem maravilhoso a nossa peça número 24 Um vestido da Zara A nossa peça número 25 É mais um vestido É um vestido níquel De cóton, gente Bem, dá pra esticar bastante Com o Mickey aqui na frente Ele é um vestido mais longuinho Tem uma tenda aqui na lateral, ó Aqui tem uma tendinha Ok? Um tecido aqui Tem elasticidade Comprimento midi, tá, gente? Em mim fica bem abaixo Abaixo do joelho Bem abaixo não Fica abaixo, tá? Ele é a nossa peça Número 25 Ele está a 21 reais Ele é tamanho M O busto vai de 86 a 102 centímetros A cintura de 74 a 89 E o quadril de 100 a 116, tá? Ele tem 99 centímetros de comprimento Peça 25 Um vestido com elasticidade Que chica do Mickey Ó, compridinho Mangalonga 21 reais Nossa peça número 26 É um blazer rosa É um rosa bem clarinho, gente É um tecido estilo colmeia Com elasticidade Ele tem bastante elastano Acinturadinho Não tem forro Não tem ombreira, tá? É um rosa bem clarinho Uma graça Ele é a nossa peça 26 Ele está a 28 reais E o busto vai de 94 a 102 centímetros Ele é bem justinho A nossa peça número 26 Esse blazer rosa lindo O busto vai de 94 a 102 28 reais a peça 27 A nossa peça 27 É uma calça da Iodice Pra ceiar É uma calça estampada Olha só que linda Preto e branco É uma calça flare O tecido tem bastante elasticidade É um tecido grosso Parece um neoprene, tá? Ela é etiquetinha Fala tamanho M Tamanho M É uma calça bem bonita, gente Ela é a nossa peça 27 Está a 21 reais A cintura tem 82 centímetros O quadril 104 E ela tem 109 de comprimento Peça 27 21 reais Uma calça maravilhosa Nossa peça número 28 É uma blusa branca Da Forever Pinch One Ela é toda de visco like Daqui na parte da frente E tem esse detalhe de renda Nas mangas Tanto na frente e atrás Tem toda uma renda aqui Aí ela vem no braço Manga 3 quartos Tá, gente? Bem linda Essa blusa, inclusive Vai ficar maravilhosa Com a calça amarela Ó Não sei quem ficou Com a calça amarela Mas combina com a calça amarela Combina com o nosso Maravilhoso colar Olha só que lindo E eu usaria Pra criar um contraste aqui Com esse amarelo E com esse branco Eu usaria Tem um sapato rosa Aqui na loja Ó Que lindo É um Pitu Da Jorge Biscoff Tamanho 38 Ele é um rosa lindo Ele é super confortável No pé, tá? Bem maravilhoso Ele tá 25 reais Ele não tá na live de hoje Tá? Mas se alguém gostar e quiser É só falar aí que quer Tá? Tamanho 38 25 reais Olha que lindo O contraste que fica E aí coloca um colar Bem bacana Vocês vão arrasar Com uma peça Causando muito contraste Bom, voltamos aqui Pra nossa peça 28 Ela tem 130 de busta Ela tá só a 20 reais Ela é tamanho M Na etiquetinha, tá? Peça 28 20 reais Da Forever 21 A peça número 29 É essa blusa Linda, super diferente Gente, ela tem só uma faixa Aqui no busto Ela é bem ousada Tampando o busto Tem transparência Ela parece até É um neoprene Esse tecido Eu tenho uma blusa Bem parecida com essa Que a minha Tampa um pouco mais, tá? Aí tem aqui no braço também Vem aqui no braço Tampa o busto Dá pra usar como sutiã Tomara que caia E aí aqui é transparente Ela é linda, gente Super diferente Ela é a nossa peça Número 29 Ela é um tamanho T Ela está a 17 reais E o busto vai De 88 a 102 centímetros Peça número 29 17 reais A nossa peça Número 30 É uma jaqueta Super linda É uma jaqueta Com imitando estampa de cobra É vermelho Em vermelho e preto Ó É aquele Aquela Aquele fecho Que parece Já que eu vou De motociclista Sabe? Que fecha aqui em cima Se vocês quiserem Fechar tudo Ok Ela é bem bonitona Tem elastano Tá, gente? Então é um tecido Que estica Ela tem só Um rasgadinho No forro dela Tá rasgado Tá, gente? Na parte de dentro Ok? Só pra vocês saberem Mas por fora está Em perfeito estado Não tem nenhum defeito Tá? Ela é um tamanho G É a nossa peça Número 30 Ela está a 24 reais E ela tem de busto 100 centímetros Ok? Peça número 30 Essa jaqueta Linda R$24 A nossa peça Número 31 É um blusão Branco Com umas flores Aqui no ombro Ele é lindo Ele é de crepe Tem forro Tá, gente? É a cara da riqueza Se você for bem pequenininha É um vestido Tá? Deixa eu ver Quanto que tem de forma Ele tem 83 3 centímetros De comprimento Dá pra usar de vestido Em mim Não dá O item Pra mim Vestido tem que ser Mais de 85 centímetros Mas se você for menorzinha Vai ficar super lindo De vestidinho Eu vou até passar Medida da cintura E do quadril também Tá? Que eu só tinha medido O busto Ele é liso Branco atrás E na frente Tem essa estampa De flor Tá? Ele é A nossa peça Número 31 Está a 22 reais Tem 100 centímetros De busto Então 96 de cintura E 110 de quadril E 83 centímetros De comprimento Dá pra ser um vestidinho Sim, tranquilamente Tá? É a nossa peça Número 20 31 22 reais Esse Blusa vestido Como vocês quiserem usar Nossa peça Número 32 É essa blusa Do olho Linda Gente Uma blusa azul De piscolaitra Com esse olho Aqui Fica lindo Ela é básica Porém bem bonita Atrás é liso Tá? Ela é A nossa peça Número 32 Está a 15 reais O busto Vai de 88 A 104 Centímetros Olha só Que maravilhosa A peça Número 33 Eu vou pular Meninas Porque ela foi vendida Na loja E aí Eu tive que tirar ela Do vídeo Ok? Vamos continuar A nossa peça Número 34 É uma blusinha Gola alta Da Zara Gente Ela é assim É um tecido Parece um setinzinho Olha que linda a cor É rosa Vermelho e amarelo Ela está com a etiqueta Tá gente? Ó Está com a etiquetinha Da Zara É um G Mas não veste um G não Tá? Etiqueta dela Ela é assim Etiqueta dela Fala G Mas ela veste um T Tá gente? Ó Aí ela vem aqui Assim Aqui Aí nem está Abrindo o que é Ela é maravilhosa Embaixo é mais soltinha E aqui na parte de baixo Vendo o busto Aqui é mais soltinha Entenderam? E aqui atrás Ó Fecha com um zíper Fecha com um zíper Ela é bem fininha Nas costas Fecha com um zíperzinho Aqui Ó Bem maravilhosa Ela é da Zara Tá gente? Tamanho G Na etiquetinha da Zara Ela está Tem etiquetinha aqui De peça nova Ok? Ela é a nossa peça 34 Ela está R$25 E ela tem 92 centímetros De busto É uma medida De tamanho P Ok? Uma blusa linda As cores são maravilhosas Para usar com branco Com rosa Até com a calça amarela De hoje Olha só Que linda A nossa peça Número 35 É esse vestido Vermelho Ó Tem esse detalhe Aqui no capuz É um vestido Bem amplo Bem soltinho Aí ele tem Como se fosse um negocinho De ilhóis Aqui embaixo Ó Bem bonitão Tá? Esse vestido está Com preço promocional Por quê? Ele tem um rasguinho Aqui Eu acho que era Da etiqueta dele Aqui vai ter que dar uma Tem conserto isso Gente? Só você dar uma linha avadinha Em vermelho E ele tem uma mancha Que eu confesso Que eu nem estou vendo Aqui ó Eu acho que é mancha De gordura Eu lavei duas vezes Gente Mas eu não tenho tempo De me empenhar muito Para tirar mancha Porque Da correria da loja Acaba que não dá tempo Você tem que Ficar te botando Deixa de molho Eu na verdade Coloquei para lavar Duas vezes só Tá? É Então ele está Com valor promocional Ele está Só 12 reais Esse vestido Rindo Vai ficar maravilhoso Com tênis Ele é a nossa peça Número 35 Ele está 12 reais Ele tem 124 de busto 110 de cintura E 142 de quadril O comprimento dele É 110 centímetros Peça 35 Só 12 reais Agora a gente vai partir Para os sapatos Temos duas bolsas E um sapato só A gente está com um pouco De sapato novo Aqui na loja Mas vou trazer aqui Para vocês Ok? Ele é a nossa pecinha Número 36 É um sapato Número 39 Tá? É um escarpanzinho Bem clássico Tamanho 39 Ó Biquinho mais quadrado Uma graça Ele está A 21 reais Ele é a nossa peça Número 36 Tamanho 39 E o saltinho dele Ele tem 4,4 centímetros e meio Tá? O saltinho é bem baixinho Peça número 36 21 reais A nossa peça Número 37 É uma clutch azul De cetim Super bonitinha O fechinho É em strass É uma clutchzinha Com flor Vem com a salsinha curta Tá? Bem bonitinho Atrás é Tem só um frufruzinho Aí aqui por dentro Ó Bem maravilhosa Ela tá só 19 reais Hein, gente? A nossa peça Número 37 Uma clutch Espera aí que eu não fechei direito Uma clutch Aí dá pra vocês Se quiserem botar a alcinha pra dentro E usar ela de clutchzinha Ah não Quero usar pra fora Aí só puxar a alcinha Fechar aqui com o cuidadinho E usa com a alcinha Peça 37 Só 19 reais A nossa peça A nossa peça número 38 É mais ou menos Uma bolsa de praia Tá, gente? Ela é uma bolsa de plástico Com essa estampa de cobra Ó Alcinha marrom Deixa eu mostrar ela por dentro Ela não tem fecho Nem nada Ela é basiquinha Tá, gente? Ela está só 19 reais E é a nossa peça Número 38 Ela é grandinha Dá pra usar no dia a dia também Tá, gente? Tem um lenço bem bonito Pra dar um charme na bolsa Super dá Beleza? Peça número 38 19 reais E a nossa peça número 39 A última peça da live de hoje É um tipo de peça Que não costumo trazer muito pra vocês Mas eu achei tão lindo Que esse eu comprei Porque eu não tenho o hábito de comprar, tá? Aqui pra loja Até que só chega cacareco, gente Então quando chega uma peça bonita assim Eu sempre pego Olha esse brincô Que lindo, gente Olha só A cara da riqueza Ele é de uma pedra De pedrinha aqui É um... Como se fosse um... Um cinza O... O caimento dele, ó Uma graça, né, gente? Maravilhoso Esse brinco lindo É a nossa peça número 39 Ele tá só 15 reais, tá, gente? 15 reais tá novinho E é a peça número 39 E esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar aquele like Lembrando que eu vou liberar agora As peças disponíveis Dá uma olhada nos últimos vídeos Vídeos muito antigos Talvez as peças tenham vendido já aqui na loja Mas vídeo do dia 3 Dia 10 É provável que as peças ainda As peças que estão lá como disponíveis Na lista Ainda estejam disponíveis Então dá uma olhada se vocês gostaram de alguma coisa Se tem alguma coisa legal Sempre dá uma olhadinha na lista Porque sobra muita coisa bacana, tá? Eu às vezes até trago Eu normalmente deixo dar um tempinho maior Pra poder trazer novamente pra vocês Ok? Um beijo no coração de vocês Espero vocês na quarta-feira Às 8 horas da noite Pra mais um Brechão Online Fui! Música